Não gosta de... é o Caio Felipe? Fala que ele é. Chega pra cá, meu baixinho, vem. E aí, gente? Ótimo. Vocês param de me queimar aí nesse fone de ouvido, viu? Por favor. Obrigado, obrigado. E aí, gente? Beijo pra vocês aí que estão assistindo a gente. Malu Araújo nesse projeto maravilhoso. Que coisa linda. Obrigada, meu amor. Você é toda linda, meu amor. Obrigada. Ah, covarda. O que a gente vai tocar? Gonzaga? Bora lá? Chama no swing, bebê! Caiu Felipe Malu Araújo Malu Araújo. 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 Que ela tava me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer o plano Tá rolando o que eu caio Aqui volta pra esse chão Quero você pelada em cima do meu Marca pra nós se ver Pode ser tanto ver Hoje eu quero você Venha só de saber Do teu jeito que eu não arro De casa que eu joga raio De casa que eu jogo raio De casa que eu jogo raio De sequência que eu tomo raio De sequência que eu jogo raio De quatro eu jogo raio De casa que eu jogo raio De sequência que eu tomo raio De sequência que eu tomo raio Mas tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer Tá rolando o que eu caio Aqui volta pra esse chão Quero você pelada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra você ver Hoje eu quero você Venha só de entender Do teu jeito que eu não arro De casa que eu jogue raio De cinqência de palma De aqu вик Que swing é esse, meu povo? Que rapariga, que coisa linda! Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura! Oh, isi gaga sa de nada, o bimantai, o sim aai, o tên o cio, em boro de lái, o tên o cio. Isi gaga sa de nada, o bimantai, o sim aai, o tên o cio, em boro de lái, o tên o cio. Cintadão, cintadão A de movimento que ela tá jogando em cima Cintadão, cintadão A de movimento que ela tá jogando em cima Chão, 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 chão Oi, chão, chão, chão Cintadão, cintadão Oi, chão, 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 chão Alô, Fagundes! De Ronaima! Beijo! Que coisa boa, gente! Ei, ei, ei! Agilize promoções Alô, Thales Produções Ei, meu vagabundo Beijo pra ti Alô, Vagão! Vou deixar contigo agora Não... hein? Qual é, qual é, Gonzagão? Ei, 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 Macaçayane, cadê ela? Vamos pra lá dos patrocinadores, aí eu volto sozinho, pode ser? Pode ser? Que é pra poder me preparar aqui Talos Produções Talos Produções Conex, Conecte Pedreiras Cerveja Mistel Enoque Filho, SP Construtora Enoque Filho, SP Construtora Já, já tem mais músicas, viu? Da Malu, Caio, Ruth também tá aqui ainda Vai ser ainda muita música boa pra vocês Vou falar aqui também da Clever Lênin, de Lima Campos Do Lucas no Pará Do Fagundes Em Roraima E da Gislene Família Aquele alô todo especial Um beijo pra vocês, viu? E eu quero também falar pra vocês Que ainda tem o lançamento De uma música nova Que é de minha autoria E a Malu vai cantar Pra quem não sabe, a Malu é minha irmã E é com grande honra Que eu tenho, assim, te dar essa música pra ela E ver ela brilhando É muito bom É muito gratificante E, gente Já, já vai vir mais músicas Eu espero que vocês continuem a doar Continuem a participar da nossa live O QR Code daqui A gente quer, de fato Como eu já havia falado antes Que a gente quer passar a mudança Na vida de muitas pessoas, sim Nesse período difícil de pandemia Então, quem poder tá ajudando Quem poder tá fazendo as doações Através do QR Code Está aqui na tela Muito obrigada desde já E... Malu Enquanto estiver aí pronto Aí tu me fala, tá bom? Gente, eu vou falar aqui pra vocês Mais dos nossos patrocinadores Mais alô Eu vou falar aqui sobre o chat Do YouTube, tá bom? Calma aí Vou falar aqui do chat Que o pessoal tá falando demais O pessoal tá mandando uma caçainha Boa noite Você é linda Obrigado, gente É... Calma aí Malu tá arrasando Que baixinho lindo Caio Olha Oi Tem pretendente aí pra ti, viu aí? Tô precisando Cheio de contato Rapaz Tô falando que voz linda Malu É... Vou falar aqui pra vocês Beleza Também Tu alô aqui Tu... É... Rob Santos Meu amigo Tinha longas dadas aí, Rob Aquele abraço Por estar prestigiando A minha irmã, né? Que tá aí Fazendo essa live Muito obrigada E... Gente Eu vou falar aqui também Dos nossos patrocinadores Oficiais Né? Que estão fazendo Essa live acontecer Que é o nosso Budeco Cervejaria Esse espaço maravilhoso Um... Um lugar de referência Aqui Conceito na cidade O Anderson Portela Rafael Branco Agilize Essa live linda Que tá acontecendo pra vocês Imagem de qualidade A internet boa É tudo graças A nossos patrocinadores Então sem eles Essa live não poderia Estar acontecendo Mas... Cílio Ximenez Feriador Ricardo Maia Gabriel Flores Dona Coxinha Kika da Natura E gente Já já Vem mais músicas boas Pra vocês Mais sofrência Mais sertanejo Mais um forrozinho gostoso Então continue aqui na live Que a gente vai agora Passar Pra Caio Felipe Que tá mais do que preparado Né Caio? E mais? Vou passar aqui pra ele Agora a gente fica com Caio Felipe agora Tá aqui em mim já? Ainda não? Oi gente Tá agora em mim? Malu Araújo Um beijo pra ti Maravilhosa Gostosa Princesa Gente Caio Felipe pra vocês Conecte pedreiras Itália e produções Império do crepe francês Alô Jonathan Chama no swing Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber não era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atende Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Coisa boa, gente! Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você O coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atende Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me 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 Esse negócio é difícil, velho Pronto? Ah, agora sim Ah, tá ótimo Obrigado, obrigado Obrigado, Traíra E cala a boca, coração E você tá falando demais Fica correndo atrás de eles É igual a andar Vem, vem, vem cair de mim, vem E aí, gente Esquece o orgulho e vai Arruma, mande o mal de sair E vai atrás do seu amor Antes que apareça um novo amor gostoso por aí Antes que apareça um beijo novo pra se distrair Tá dando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento E cala a boca, coração E você tá falando demais Fica correndo atrás de eles Fica correndo atrás de eles É igual andar pra trás Cala a boca, coração E você tá falando demais Fica correndo atrás de eles É igual andar pra trás E aí, Kalelê E você tá falando demais Vem, falou Araújo, meu bom beijo pra ti Princesa, secai o Felipe E vai, esqueci o óculos e vai Manda a mando aonde sair E vai atrás do teu amor E antes que apareça um novo amor gostoso por aí E antes que apareça um novo amor pra se distrair Tá dando conta ao sentimento Vai acabar beijando o vento Cala a boca, coração E você tá falando demais Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração E você tá falando demais Fica correndo atrás de ex É igual andar pra trás Vem, vem, fica aí Felipe Robertinho Madeira Eita, lê, lê, suiga, 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 suiga Amor, isso é na hora da gente mudar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer mais saber A hora ainda me escuta, eu amo você E eu vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina, minha menina E volta, volta, volta pro baqueiro Volta, volta pro baqueiro Volta, que eu me sinto sofrendo Volta, me perdoa o que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que não tem raiva, não quer mais saber Morena, me escuta, eu amo você Eu vou fazer de tudo pra te conquistar Minha menina, minha menina Ei, galerê Amor, está na hora da gente mudar E não dá certo sem de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer mais saber Morena, me escuta, eu amo você Tô fazendo tudo pra te conquistar Minha menina, minha menina E volta, volta pro baqueiro Volta, que eu me sinto sofrendo Volta, me perdoa o que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer mais saber Morena, me escuta, eu amo você Eu vou fazer de tudo pra te procurar Minha menina, minha menina Coisa boa, gente Malu Araújo e Caio Felipe Por favor, alguém traz uma cachaça pra mim aqui Fazer o quê? Hein? É o quê? Não? Sei, mas eu tô sem a coisa aqui Vem aqui, vem aqui, meu amor Vem aqui, você que manda aqui hoje Não sei Tem essa aí, pode ser? Vamos fazer? Malu, pega aí Malu, canta comigo Forró, arrocha, tanto faz Vamos embora Caio Felipe Te olhando sem as histórias Não sinto saudade Taro gosteira Taro vontade De te ver De beijar a sua boca De dormir De coxinha Sem roupa Fazer Vamos lá Lave, lave com você Vamos lá Lave, lave com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas vamos dar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recairei A metade é minha A metade é outra Cachaça com doce em pé Faz uma semana que eu tô livre de você E de honra nos seus histórias Não sigo saudade Zero gosteira Zero gosteira Zero vontade de te ver De beijar a sua boca E dormir De coxinha sem roupa Fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Não recairei Tá alegre demais ele, ó Gente, eu tô em qual câmera, Leomar? Leomar arrombado Eu tô aonde? Tô aqui? Tô aqui? Tô aqui Eu quero pedir licença pra vocês dessa música que eu ia cantar Porque agora chegou a hora de Tomar uma cachaça Porque ninguém é de ferro Chorar não paga imposto Nem faz mal pra saúde Ó o negão O negão tá alegre Hein? Só tesourando Afagabundo Oi Daqui pra... Não vai pra eu Tá de boa Quem manda aqui é você Ei, ei, ei Ei Você, você por favor Traga uma dose pra mim Mais uma dessa Ó Eu vou... Ei, ei, ei Alex Vamos fazer uma das antigas, por favor Uma daquelas de tomar cachaça Bora Pode ser? A gente faz na viola Pega a viola aí, por favor Ei, gente Olha que coisa maravilhosa Tá aqui com vocês hoje Agilis Produções Parabéns pra vocês Bando de safados Alô, Elison Vagabundo Beijo pra ti também Que trabalho maravilhoso Que esse povo faz Ó, alô Eliomar Alô, alô Essa porra não tá querendo sair som Não tá saindo som nesse negócio Eu vou tirar isso aqui Não tá saindo som nessa porra? Tanto faz É só você que manda aqui Negócio difícil, mano Tá Nesse tá Vamos ver nesse Ah Conecte pedreiras Fagundes de Roraima Tiago Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma das antigas Pode ser? Tô Enio Tales E Tales Produções Enio Olha pra mim aqui Bicho, tá podre de rico Nessa iluminação Tá podre de rico, Gonzaga Beijo pra ti, viu? Ó, ó, ó Tiago, beijo pra ti também Arrupiado cross Vagabundo Vamos lá, vamos lá Me dá um Um dó maior, por favor E ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se